Dez, cem e mil reais. Quem vai conseguir fazer o melhor sorvete entre eu, a mamãe e a Helena? Ah, e vai ser sorteado. Ah, peguei esse. Vamos ver. Cem. Maravilha, vou fazer um ótimo sorvete. Ai, 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 vamos... Que sorvete que eu vou fazer com dez reais, gente? Ai, só pode ser mil, só pode ser mil. Mil eu vou fazer o melhor sorvete. Eu preciso fazer o melhor sorvete. Pra mim fazer o melhor sorvete, o que falta é uma listelinha. Gente, mas com dez reais não dá pra comprar nada. Se eu comprar esse aqui, nem sorvete eu compro. Mas se eu comprar... Será que eu faço uma bola de sorvete e coloco isso em um pote de vidro mesmo? Aqui eu posso tentar ver se eles vendem uma casquinha. Vou tentar. Papai, papai, com cem reais eu posso comprar isso daqui, né? Acho que pode, eu vou comprar isso pra você. Pode sim, filha, pode sim. Pode, porque eu vou comprar isso aqui. Mil reais, gente, vai dar pra mim comprar quase tudo isso aqui. Mas eu vou ter que pensar bem pra fazer um sorvete bem bonito. Gente, ainda me sobrou muito dinheiro pra mim comprar um sorvete. Então eu vou olhar aqui que tem muitas opções. Eu vou começar colocando aqui meu sorvete. Uau, que sorvete diferente, Laurinha. Uhum. Todo colorido. É meio radiativo a cor dele, né? Conteceu nada. Eu que vou provar isso aí, Laurinha. É, uai. Você que escolheu pra provar. Agora eu vou pôr as coberturas. Coberturas de que escolheu, Laurinha? De frutti e... De frutti e... Groselha azul. Groselha. Então vamos lá. Vou pôr primeiro essa. Quatro são o tamanho pote. E esse rosa. Hum, esse put-food, Laurinha. Uhum. Agora eu vou pôr... Aonde tem uma colherzinha? Colocar aqui, né? Uma Nutella, filha? Uhum. Tá aí. Tá caindo. Uau. Tá bom. Agora pra não ficar sobrando esse espaço, eu vou pôr esse donut. O donut recheado, filha? Uhum. Que brigadinha. É, você tá pegando pesado, hein, filha? Uai, tem que pegar, né? Eu quero vencer. Agora eu vou colocar um pouco dessas bolinhas aqui, ó. Tipo uma miçanguinha. Olha que bonitinha. Eu vou colocar um pouquinho delas. Um pouquinho da azul. Ela é perolizada, filha? É. Um pouquinho da rosa. Agora eu vou colocar um pouquinho dessas minhoquinhas, olha. Menininhas. Bem pequenininhas. Vou colocar aqui. Espalhado. Bastante. Vou pôr tudo isso aqui mesmo, porque é pequenininha. Não vai fazer o falso. Acho que agora eu vou pôr mais cobertura por cima. Meu Deus, vai fazer cobertura? Mais. Não. Agora eu vou forjar a rosa. Vai ficar bem gostoso. O negócio tá maior do que eu. Tá bom agora. Senão, você não vai conseguir comer. Eu acho que tá bonito e tá com cara que tá gostoso, viu, Laurinha? Vou pro próximo agora, então? Próximo. Mas também com mil reais é fácil, né, Laurinha? Não é tão fácil assim, né? Porque a gente fica bem indeciso. É verdade. Então, pessoal, como eu tinha 100 reais e bastante dinheiro, né? Daí eu decidi fazer uma banana split, porque eu adoro frutas, né? Então vamos lá, espero que vocês gostem. E o produção também, né? Vou botar, né, filha? É. Então vamos começar colocando sorvete. Vou colocar isso de balde. Você quer ajuda aí? Eu posso ajudar. Só vou colocar as bolas, né? Não posso... As bolas de sorvete. Só as sorvete. Isso. Uma dessa. Uma dessa. Daí agora o meu de morango, que o morango é mais assim, radioativo, né? No meio. Agora vamos pegar a de... Flócos. Depois eu vou decorar. Assim? É. Ó, agora eu vou colocar a banana. Vou colocar aqui, assim. Assim, tá bom. Agora a outra aqui. Pronto. Que lindo. Acho que eu vou ficar bem gostoso. Agora eu acho que eu vou colocar aqui. Vou quebrar assim. E vou colocar aqui, assim. E aqui. Agora eu vou colocar esses cubetes recheados. Vou colocar aqui. Um aqui e um aqui. Então, pessoal. Antes da cobertura, eu vou colocar esse chocolate aqui, ó. Misericórdia. Mãe, me ajuda? Eu quero. Vai. Você quer pôr aonde, filha? Quero colocar assim, ó. Quero colocar assim, ó. Quero que eu tô com o contrário aqui. Assim? É. Nossa. Ela me ajuda. Olha com a mão dela segurando nada. Aqui, aqui atrás. Aqui atrás. Quero, vamos pegar mais um pouquinho. Hum, deve estar muito gostoso. Agora é tipo, sério. Nossa senhora. Agora sim. Agora vou colocar aqui dentro. Aí. Pronto. Tá, agora eu vou colocar chantilly. Quer ajuda? Ai, quer. Vamos chapalhar ele. Você quer pôr aonde, chantilly? Você quer pôr aonde? Nesse ninho. Aonde mais? Aqui. Só uma bolinha assim. Aí a bolinha. Agora outra. E agora? Faltou só a cereja, né? Ih, esqueceu da cereja. Mas ficou lindo. E aí? E agora? Acabou? Helena. Para o seu consolo, papai não gosta de cereja. Então é melhor que não tenha mesmo. Ah, é? Você sabia, né? Aham. Sabia. É, Helena. Ficou bem bonito, hein? É, só uma fechefe. Bom, gente. Eu tinha 10 reais para fazer o meu sorvete, né? E tentar vencer essa competição. É uma aventura, né? Então, mas não consegui comprar aquelas casquinhas de sorvete. Mas olha só, aconteceu algo muito bom. Eu fui num lugar para comprar o sorvete. Comprei esse aqui, paguei 7 e pouco. E daí eu falei para a moça se ela não me vendia uma casquinha de sorvete. Ela me vendeu, fez tudo por 10 reais e ainda me deu um tubete de graça. Então, vamos lá. Eu vou montar o meu sorvete aqui com vocês. Poderia dar assim, né? Só enfiar esse aqui aqui. Colocar esse aqui aqui. Ele estava feio, né? Mas para ficar mais bonito e mais delicioso e mais apresentável, eu vou preferir fazer tipo assim, assim. Não é mesmo? Dá para fazer até 3 bolas. Olha isso. Uau, uau, com 10 reais. Arrasei, não arrasei, não? Fala sério, viu? Bastante sorvete, né? Uau. E, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha só, olha lá, olha que legal. Sério? Olha o fofinho. Pequeno. Nossa, o meu nome é estar desmoronando, mas tudo bem. Pequeno, mas, né? É, vamos ver, né? Tem que provar agora. Tirar a cara de fogo. Vamos lá, então. Bom, pessoal, olha só. O meu de 10. Agora vocês vão ter que votar aí também. Vocês preferem comer o sorvete. De 10 reais. O da Helena que está vazando aqui de 100. Vai virar, vai virar. Vocês estão virando. Ou o da Helena. Da Laura. Ou o da Laura de mil. De mil reais. De mil milhões. De mil milhões. É isso. Bom. Agora, olhando, não dá para saber. Vou ter que provar, né? É. Vou fazer. Ah, você foi muito igual. Olhando, não dá para saber. Olha só. Vocês. Vou fazer sacrifício e vou prová-los. Começa pelo meu. Então, peraí. Vem cá filmar. Vamos trocar. Já está em janeiro. Então, pessoal, agora vou provar esse sorvete de 10 reais. Hum. É gostoso. Bom. Vou para o próximo agora. Agora, vou provar um sorvete de 100 reais. Gente, olha que coisa mais linda esse potinho que ela fez. Está de parabéns, viu, Helena? É uma banana split muito bem feita, dona Helena. Vou passar para a banana com um pouco de sorvete. Deixa eu ver. Hum. Tem um chocolate branco aqui muito bom também, viu? Então, pessoal, agora vou provar esse sorvetão de mil reais. Que é um sorvetão mesmo. Tem de tudo um pouco aqui. Vou provar primeiro esse tolosco de chocolate aqui, ó. Hum. Muito bom o sorvete, mano. É meio radiativo a cor dele, mas é delicioso. Agora vou provar um pouquinho desse sorvete de novo, porque é muito gostoso. É chiclete, filha? Isso aqui é o quê? É chiclete. Hum. Um dos meus preferidos. Junto com doce de leite. Uma balinha. Gente, a gente tem um donut inteiro aqui, é isso mesmo? É. Que fartura, hein, dona Laura? Eu vou nem provar, porque é muito difícil morder esse aqui, filha. Mas acho que eu vou provar de novo esse tubete aqui, que está muito gostoso. Meu Deus, o que é isso aqui? É um chocolate? É. Hum. O meu, escolhe o meu. Escolhe o meu, está acabando, mas escolhe o meu, está bom. O meu, por favor, olha que bonito que está. Está uma delícia. Olha, o meu, ele está super colorido. Ele tem chocolate, tem donuts, tem filha, tem um monte de coisa. É uma refeição completa. É, é uma refeição completa de sobremesa. E aí, pessoal? Já decidiram? Comenta aí. Comenta. Qual vocês ficariam? Com o meu, na verdade, o meu daqui a pouco vai acabar. Não, comenta aí. Hashtag 10 reais, 100 ou mil. Mil? O meu, gente. Dez, dez. A Helena está quase derramando esse sorvete dela. Daqui a pouco ela toma um pão de sorvete aqui. E como no vídeo de hoje eu que sou o juiz, eu provei todos, foi um sacrifício. Tem que, tem que, tem que... Tá, vamos escolher. Pessoal, olha. Olha o pote, que lindo. É só que você não quer pote. Eu fiquei com dúvida entre dois dessa vez. Dois? Dois. É o meu. Não, mamãe. O seu não. Dessa vez... É a boa única pra mim mesmo, então. Entre esses dois. E dessa vez, eu acho que ganhou foi o de... Mil reais. Todos estavam uma delícia. Mas eu só podia escolher um. Um sorvete de chiclete me pegou... Ah, Helena. Olha aqui o sorvete de chiclete. A Helena colocou sorvete de morango. O papai não gosta de sorvete de morango. Mas a banana estava uma delícia também, viu? Hum... É. Mas foi super divertido, né? Estão todas de parabéns. Vocês participaram, cumpriram a tarefa e foi divertido. Foi todas as coisas. Se você colocasse só o sorvete de chiclete, o pai ganhava o papai. Não é de mais nada. Se eu tivesse feito esse com chiclete, estava ganho. Era isso? E quem se divertiu muito? Eu. Então é isso que importa. Eu acho que me divertiu. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal. E segue a gente nas nossas redes sociais. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Te amo de coração. Tchau. Tchau. Meninas, vocês arrasaram. Estava muito bom e muito bonito. Estou vendo você também, viu? Parabéns. Tchau. 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 Tchau.